O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis. Por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que a veis de falar. Mas sim, o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Em verdade, vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas da igreja, me preocupo com o conhecimento que temos de Deus. A responsabilidade para mim e para você é muito grande. Aqueles que não têm a experiência, não têm o encontro e não têm o conhecimento de Deus, ainda terão a misericórdia e com a graça de Deus por não terem o conhecimento. Se tiverem, terão que se responsabilizar, mas terão talvez a possibilidade de adentrar no céu primeiro que eu e você. Quando entendemos o mandamento, o chamado, o envio, implica-se a responsabilidade de tudo aquilo que o mestre passou. foi perseguido, foi chicoteado, foi morto. Pode ser que eu e você não experimentemos o martírio cruento, mas seria melhor que nesses tempos, por vivermos uma vida tão autêntica, tão íntima com o Senhor, que chegasse até nós e dissesse por não renegar Deus, hoje você morre. Marte. Mas pode ser que isso não aconteça. Então está na hora de nós vivenciarmos o martírio cruento. Entenda que é preciso eu e você abandonar todo o pecado. A conversão precisa acontecer agora. Me preocupo quando nós estamos diante das autoridades, de governos, vereadores, prefeitos, deputados, até mesmo presidentes, e nós nos acovardamos a denunciar aquilo que é errado. E não anunciamos a verdade do Evangelho. Em nome de um respeito humano, deixa mais para frente, quando tiver oportunidade, eu vou dizer o quanto ele está errado. Não podemos sermos assim. Mas também dentro da nossa casa, porque às vezes olhamos as realidades fora e esquecemos dentro de nossa casa. Aquilo que muitas vezes o padre tem dito, né? Nossos filhos estão no mundo da droga e nós não tomamos consciência que estão. Nossos filhos têm dormido com namoradas e namoradas dentro de nossas casas e nós deixamos. Ah, padre, estamos no tempo moderno. Ou nós realmente damos testemunho de Cristo dentro de nossa casa, no nosso trabalho, na cidade, no país e no mundo, ou nós damos testemunho de Cristo no tem e o ter. Que sejamos hoje tomados e impulsionados pela verdade do Evangelho. Na simplicidade, na generosidade, mas confessar Cristo como o nosso único Deus e o Senhor. Se o teu marido é um alcoólatra, jogue todas as bebidas de dentro de casa. Se a sua esposa está no estado aonde você percebe que ela não te dá carinho e amor, seja você amor para que ela possa se transformar. Nós devemos darmos testemunho de Cristo. Perceba, filhos e filhas, que nós precisamos testemunhar e colaborar com Deus no projeto de salvação. sejamos instrumentos de salvação aos irmãos e irmãs. Demos testemunho. Abandonemos tudo aquilo que é pecado e erro para que Deus seja Deus em minha vida e em sua vida. E hoje, rezem, rezem por nós, sacerdotes, para que sejamos santos, para que sejamos testemunha viva do bom pastor. Rezem pelos bispos para que deem testemunho daqueles ao qual o Senhor deu autoridade em pastorear cada arquidiocese e diocese. Rezem pelo Papa para que também ele, como o sucessor de Pedro, possa, assim, também testemunhar o Cristo nesses tempos. Cuidemos, filhos e filhos, como há a minha conduta e a sua conduta. Testemunhemos o Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para que